Fala galera, beleza pura? Mais um vídeo top, mais um vídeo com esse Mobi E nesse vídeo vamos mostrar a instalação da abertura interna do porta-malas ou via chave Então, pra quem é Uber ou trabalha com esse carrinho e quer mais praticidade para o porta-malas Vídeo top, vambora! Galera, nesse vídeo vamos mostrar a instalação, uma base da instalação e o funcionamento da abertura elétrica do porta-malas A gente instalou esse alarme aqui com essa chave canivete e tem um ícone de auxiliar para a abertura interna do porta-malas É interna e externa A interna, quando eu digo, é via botão A gente vai instalar um botão em algum lugar do painel para ele clicar, abrir o porta-malas E via chave ele vai abrir o controle por aqui Esse é um carro que é usado via trabalho, então é bem prático a pessoa abrir o porta-malas eletricamente Então ele tem que ir lá, desligar a chave, sair do carro, abrir, trancar para ligar de novo Então apertou o botão, já vai estar aberto Beleza? Como é que isso vai ser possível? O que é que precisa? Quem fabrica, quem desenvolveu essa peça aqui é a galera da Dial Esse aqui que você vai encontrar no Mercado Livre ou em nossa loja sobre encomendo E ele é um conjunto de peças aqui Vai vir um pistãozinho com suporte específico para o carro Para não fazer adaptação, isso aqui aumenta na durabilidade Em pleno funcionamento Aqui tem um chicote Aqui tem um relé Arrebite, parafuso e o botão, tá? Um botãozinho aqui, ó Para poder abrir o seu porta-malas interno O botão dá para usar a criatividade Eu vou fazer um negócio diferente, vou mostrar para vocês esse vídeo E aqui tem um fiozinho cinza do auxiliar Para usar na sua chave Aqui tem um manual Então aqui ele vai mostrar direitinho como funciona Tem que tirar a fechadura Ele mostra como encaixa dentro da fechadura Como prende Como liga os fios aqui, tá legal? Bem tranquilo aqui Aqui está a marcação dos fios Vamos começar a fazer a instalação e eu vou mostrando para vocês Para começar aqui Vou começar Tem que tirar esse acabamento aqui Geralmente aqui tem umas buchas, tá? Uma de cada lado Deixa eu ver se dá para ver A buchinha aqui Tirou as buchinhas, puxa para cima Aí ó, puxei a buchinha aqui Tiramos Agora a gente vai se deparar com a fechadura, tá? Agora vamos tirar os parafusinhos da fechadura aqui, ó Então galera, tiramos o parafuso, né? Uma dica que a gente dá é sempre marcar aqui Para não perder a regulagem Passou uma canetinha aqui, ó Então agora eu vou conseguir retirar a fechadura Aqui tem um cabo de aço onde faz a abertura Vou desencaixar o cabo aqui, ó Não são todos que tem Esse aqui tem Agora que foi reparar Puxa para baixo Agora nessa frestinha aqui vai desencaixar o cabo Aí galera É o seguinte, vamos para a engenhoca A engenhoca aqui é o seguinte, ó Vocês vão vir aqui, ó Colocar A trava aqui dentro, ó Vamos apoiar ela aqui, ó Olha a engenhoca Aqui a gente já vai deixar o negativo E esse varãozinho aqui, ó Tá vendo, ó Esse varãozinho ele vai encaixado aqui dentro, ó Olha que engenhoca, malandro Sacou? É isso Para quê? Na hora que o pistão jogar para frente Simular o cabo Sacou? É isso Agora é o seguinte Para adiantar aqui, ó Eu vou prender Colocar o terrazinho aqui E a elétrica eu vou mostrar para vocês Porque dá para mudar o sistema elétrico Se vocês entenderem O sistema elétrico vocês fazem em qualquer carro Porque esse aqui é o sistema desse carro Tem alguns que vão no vidro, né? Vidro não, né? Na tampa Esse carro que é vidro não dá para furar Não dá para adaptar Mas tem carro que vai na tampa E aí vocês podem adaptar o pistão, né? Cada carro tem um jeito de abrir Aí a elétrica é padrão Beleza? Vamos continuar aqui Galera, agora eu vim para a bancada Vou dar umas dicas para vocês aqui Sobre a elétrica do negócio, tá? Tem bastante coisa legal para mostrar para vocês Aqui é a trava do porta-malas Antes de instalar, né? Mostrei como ela fixa Mas vou mostrar a elétrica dela Aqui tem outra trava sem a mola Vou te mostrar a função da mola, tá? E aqui tem uma trava Que a gente vai dar uma fritada Para vocês entenderem Esses futuros defeitos E por que a gente vai mostrar isso Seguinte Aqui está o relé Chicote do relé que a gente vai instalar Vou mostrar também na lousa Que é legal O pessoal gosta de ver lá na lousa No quadro E aqui está o chicote com centralina de trava Centralina de trava Central de trava Relé Então vamos lá Para a gente chegar lá Como é que foi o anúncio aqui, ó O motorzinho Ele pode servir para um monte de coisas Você pode adaptar em uma porta Para abrir um porta-malas Para abrir uma portiola de tanque E uma inúmera Vasta e possibilidades Você pode usar a sua criatividade Então aqui está com suporte para o MOB Mas ele é um pistão igual a esse universal Esses fios podem inverter Independente do fabricante Ou alguns mais antigos É amarelo com cinza Mas ele não deixa de ser um motor O motor tem E funciona com diferença de potencial Então você inverte um lado Ele funciona do outro Esse daqui tem uma mola Para que serve essa mola aqui? Para ele voltar Ele sempre voltar Não emperrar Tá? Essa engenhoca Que é legal de vocês saberem também Ele tem carro Que você Aperta Ele abre na mala Mas você vai fechar a tampa Não fecha Ele fica tipo Meio que segurando Essa mola serve para isso Para ele sempre voltar Para a posição original Igual essa daqui Essa aqui está sem a mola Se ele ir para frente Ele fica Tá? E aqui para trás Belezinha? Como funciona o seu negócio aqui Vamos lá Vamos lá Bora, bora, bora Galera, aqui é o seguinte Aqui temos um positivo E aqui um negativo 12 volts Vou pegar o motorzinho aqui Como é que ele funciona Ele funciona com diferença de potencial Se você Bater de um lado aqui Funcionou, tá vendo? Então, ó Verde negativo E azul positivo Ele vai para frente Se eu colocar o positivo no verde Ele vai para trás, tá? Tá vendo? Puxando aqui Lindo junto Isso aqui Se for um carro, por exemplo Sedã Geralmente linha GM Ele vai puxar para abrir Nesse caso O nosso é o seu contrário Tem que ir para frente Para abrir Então Por isso você tem que usar Sua criatividade aí E ir testando Nesse caso aqui, ó Vamos lá A gente vai deixar o azul Como negativo Para ele empurrar E abrir a nossa Tampa, tá vendo? A gente sempre volta Tá vendo? Então, ó O negativo lá Vai ser o azul Beleza? Maravilha O pessoal O pessoal vem com o kit azul aqui Às vezes confunde E aí não vai funcionar Então tem que prestar atenção nisso No curso O que ele vai estar fazendo, tá? Se você ligar ao contrário O que vai acontecer? Não vai acontecer nada Ele já está Do outro lado Ó, tá vendo? Vamos de novo Tá vendo? Ele manda o sinal de abrir, ó Você escuta Você acha que ele está fraco Mas não Porque está invertido Não vai pelas cores Que as cores enganam Tem que ser assim Belezinha? Então vocês repararam Que se eu colocar ele para frente Ele não volta A mola é super importante Não volta, né? Beleza Agora o seguinte Já entendemos como funciona A gente vai colocar aqui no negativo Quando der um pulso positivo no fio verde Vai abrir a nossa mala Como é que funciona o relé aqui, ó Seguinte Aqui está o botãozinho, ó Chique, show Coisa linda Os parafudos Mas eu acredito Que nem vai utilizar isso aqui A rebite, então Piorou Brinde Chicote Vamos focar Chicotão aqui é o seguinte Vai ter esse fiozinho marrom Tá? Vocês vão ligar aqui no botãozinho Não tem lado, tá? Quando aperta o botão Ele passa esse sinal para cá Então não tem lado Vamos deixar o fiozinho negativo no botão Para não fazer confusão Beleza Agora vamos pegar o relé Aqui é o seguinte, ó Relé Fiozinho cinza Acabou aqui Beleza Fiozinho cinza maior Tá aqui Vai na ponta do outro botão Beleza? Tranquilo, né? Opa Maravilha Para que é o outro fio cinza? Esses fios cinza, galera É o mesmo fio, tá? Estão aqui junto, ó Para que você vai ligar esse fio cinza aqui? No alarme Ah, mas onde tiver alarme? Não liga Isola Beleza? Fechado Próximo fio aqui O fio do Da mala Vamos lá atrás Vamos seguir ele aqui, ó Blá, 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 blá Tá nóis Bora, bora, bora Bolou tudo aqui, galera Beleza, ó Vou encaixar aqui Lembrando, não considera a cor Então, ó Vamos pegar aqui Vamos deixar ele aqui ligado O nosso negativo Beleza? Então, ó Já falamos De dois fios, certo? Fio azul que é o tarpamalo E o fio cinza E agora? O que temos aqui? Temos o fio positivo Por que ele tem que ser positivo? Para ele funcionar sem a chave Se está sem a chave Apertou e ele abre Ah, mas eu quero Só funcionar E quando Vire a chave Aí você liguei E não põe a chave Mas aí no alarme Não irá funcionar O alarme funciona Sem chave Então Positivo Beleza? Maravilha Vamos pegar um alicate aqui Vamos ligar Positivo Beleza Então, ó Já liguei aqui Positivo Aqui temos dois positivos Temos a saída e o botão O botãozinho funciona por negativo Tá? Então Esse aqui está vindo do relê A gente vai ligar esse carinha aqui No negativo Porque os Os alarmes padrão A saída auxiliar É negativo Tá? Onde é que você vai encontrar Esse positivo No seu carro Independente do que você está fazendo Ou vocês vão pegar Direto da caixa de fuzil Vão pegar direto Da ignição Ou vocês vão pegar Na bateria Tá? Belezinha Se eu apertar o botãozinho Aqui agora Ele tem que funcionar Mas eu tenho que encaixar O relê primeiro, né? Aqui, ó Encaixei o relê Funcionou Também, ó Apertou o botão Tá funcionando Agora um detalhe Muito importante Que aqui agora Eu vou dar uma dica Tá? Esse é o sistema Nós vamos mostrar lá no carro, tá? Mas, vamos lá Vou fazer um diagrama na lousa Pra mostrar direitinho Como funciona o relê Porque aqui eu estou te mostrando Por cores Se as cores forem diferentes Como é que vocês vão fazer? Entendeu? Então eu vou explicar Como funciona o relê Mas o relê não é mais é Que o seguinte Você mandou um pulso Ele atraca E manda um sinal de entrada Só que se o botão Ficar apertado Ele mantém funcionando Tá? 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 As vezes também tem alarme Que a saída auxiliar dele É 30 segundos 30 segundos Dá com o botãozão, ó Segurando Na hora não queima Mas ao longo do tempo Vai queimar Então aqui é o seguinte Peguei um motorzinho aqui Tem um monte aqui Vou mostrar pra vocês O que acontece O que acontece aqui, ó Vamos lá Vou deixar Tá só invertido aqui Mas não tem problema Você deixa ele ligado Por muito tempo Aqui dentro tem um motor Ele fica girando E ele, ó Queima Aqui tá ao contrário Frita As vezes pode até Derreter a fiação Tá vendo que ele tá Forçado pra cima Ele tá duro, ó Deixa ele aqui um pouquinho Alguns segundos Já já a gente vai gravar Ele saindo fumaça daí Isso é um perigo danado Seguinte Ó, tá começando A ficar quente já A aviação já tá quente Seguinte Essa central aqui, ó Serve pra quê? Ela substitui o relé De maneira mais inteligente, tá? Dependendo de como Vocês forem fazer Nesse caso aqui É, o bagulho tá ficando louco aqui E o seguinte Como funciona Uma central de trava aqui, ó A central vai ter Os fios específicos Né? E aqui a gente vai ter A gente vai ter aqui, ó Positivo E negativo E os fiozinhos brancos Tá sendo fumaça Tá sendo fumaça, tá? Tá vendo? Tá Ó, galera, ó Quantos segundos deu aí? Pouquíssimo, tá vendo? Ó Fritou o motor já Segurou o botão Vai fritar Mas isso aqui derrete tudo É um perigo danado Vou parar por aqui Pra não explodir na minha bancada Mas enfim Eu Eu acredito que você ia até Colocar um fusível aqui, ó Colocar um fusível aqui Vamos ver se o fusível vai Atuar Não difundir Lembrando que isso aqui é só teste, tá, galera? Ó O fusível não queimou ainda, tá vendo? E a fumacinha continua, ó Não é curto o negócio Tá derretendo aqui Mas o que acontece? O botão pode Travar, né? Pessoal, você aperta o botão Deu as costas O botão encavalou Ele vai ficar lá, ó Vai ficar fritando, hein? Aí é o seguinte Então, ó Beleza O que que Funciona melhor do que o relé? Tá? Vou desligar aqui Mas vocês já viram, né? Tá quente pra cacete Inclusive eu não armou Não fofou Se tivesse Por exemplo aqui, ó Se o fio encostasse na lata Tá bem Tá bom O bagulho tá quente Ele queima o fusível na hora Queimou, queimou? Queimou Queimou Ó, queimou o fuzil Mas como não é curto Ele vai ficar lá fritando lá Beleza O que que funcionaria De maneira mais inteligente? A centralina de trava Por que que a centralina de trava? Porque aqui é o seguinte Vou abrir esse chicote aqui Pra vocês verem Tá sem fuzil Vou abrir a parada aqui Inclusive O sistema aqui é o seguinte, ó Aqui temos o positivo E aqui temos o negativo Desligar esse carinho aqui Vamos lá Aqui vamos ligar o nosso positivo E aqui Vamos ligar o nosso negativo Beleza Vou colocar a travinha Nossa aqui Vai ficar mais legal Vamos lá Colocamos o nosso motorzinho No cicote de trava elétrica, né? Aqui tá a mão central Aqui temos o nosso positivo Vamos pegar o nosso botãozinho Vamos deixar ele no negativo Como antes E aqui o seguinte, galerinha Aqui, ó Um desses aqui O motor vai vir pra frente E o outro motor vai vir pra trás Com pulso também negativo Então, ó Aqui ele vem pra frente E aqui ele vem pra trás Então Vocês vão descobrir qual que é a sua utilidade Então, vamos lá Esse aqui tem que ser o pra frente Aqui a gente vai colocar no nosso botãozinho Só que Aqui, ó Por mais que eu fique segurando Tô segurando o botão Ele para de atuar A centralina não deixa que ele atue A centralina só deixa um pulso Pulso Pulsei, segurou O motor não vai estar trabalhando Diferente do sistema do relé Então, assim, ó Relé funciona, tá? Mas você tem que saber Pra quem vai utilizar O como vai ser utilizado E principalmente A saída do alarme Se ele é de 10 segundos Se ele é de 30 segundos Ou até mais Pra vocês não derreter o sistema aí Beleza? Agora eu vou falar sobre o relézinho E bora na lousa Vem, 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 vem Beleza, galera Agora é o seguinte Tô com um relézinho aqui, ó Tô com um relé Como é que eu ligo agora Se os fios é diferente? Ou você mesmo Tá fazendo uma adaptação? Aqui temos a bateria, certo? E aqui temos o relézinho Esse é um relé de 4 pinhos Se vocês tiverem dúvida Depois eu faço um vídeo Sobre relé de 5 pinhos Ou se gostou Dessa maneira que a gente explica Temos um curso bem legal Vou deixar o link aqui embaixo Mas vamos colocar aqui O 30 A gente vai ligar no 12 volts E o 87 Vai ser a nossa saída Positiva Pro nosso motorzinho Uma aqui a gente vai deixar no terra E aqui Vai ser o nosso conector Saída positiva Quando o relé atraca Com a diferença de potencial Ele pega o sinal daqui Para aqui Posso inverter? Pode Não vai mudar a ordem Porque quando ele tranca aqui Ele atraca Ele passa o sinal daqui para cá Daqui para lá Beleza? 30 aqui 87 vai sair Entre 85 e 86 Também nesse quesito Indiferente Porque ele só precisa De diferente potencial Para ele atracar Então se você colocar Negativo aqui em positivo Ele vai atracar O semi-hert também vai atracar Não sei se vai dar para ver Neste carro Mas o polo negativo Ele já vem daqui E vai para a carroceria Então toda a lata do carro É negativo Beleza? Bora bancar Aqui ó Se eu clicar aqui ó Ele atraca Está vendo? Se eu clicar aqui Atraca também Então ó Não muda Tem gente que quer decorar Por números Às vezes fica perdido Se entender Como funciona ele interno Vocês não se enroçam O multímetro está por aqui Tem multímetro fácil aí? Ó galera Agora é o seguinte Estamos aqui com multímetro Estamos na escala de diodo Quando aperta aqui ó Faz o bip Está vendo? Continuidade Então aqui estou com dois terminais Vocês também interpretarem Que difere Tá? Vamos lá Aqui ó Aqui ó Aqui ó Também não muda Está vendo? Belezinha Então Sistema fino Coloca aqui na lateral Né? 85, 86 E aqui se coloca Alimentação mais grossa Para amplificar Algo desse tipo Aí precisa interpretarem Ou inverter o sinal Beleza Entenderam como funciona O relezinho Né? Bora Então galera É o seguinte Se aqui entra Aqui sai Eu preciso atracar o sistema Geralmente aqui Ele consegue atender 40 amperes E aqui 10 amperes Tá beleza? Vamos lá Se meu botão Foi por negativo Aqui desse lado Tem que ter positivo Para ter uma diferença De potencial Se aqui tem positivo Quando der negativo Ele atraca Ah, mas e se o meu botão Foi por sinal positivo? Sinal por botão positivo Aí vocês vão fazer Diferente Vocês vão deixar aqui ó No negativo E o botão Vai atuar Por positivo O botãozinho Deu positivo Atraco ele E vai funcionar Beleza? Agora bora Continuar a instalação No modo Bora Ó o motorzinho Já deformado Tá vendo galera? Diferente um pro outro Que o fritoio Zero bala Ó galera Agora continuando no carro Já aprendi Tá? Ele fica um pouquinho Mais pra cima Tá vendo a chapinha Ali embaixo? O sisteminha Já tá aqui ó Beleza? Negativo Já tá aqui debaixo também Não dá nem pra ver Nesse buraquinho aqui Eu já passei o cabo Tá? Uma ajuda aqui De um passafio Você manda o fio pra cá Conecta Beleza? Agora vamos passar Esse fiozinho Até Na minha caixa Fuzida Eu vou usar o relé Nesse caso aqui Que eu vou usar um botão No sistema original Aqui Porque esse carro Vai trocar o botão Por causa do neblina E esse alarme Aqui já tem uma saída Específica Pra abertura de mala Não vai ser perigoso Então Bora continuar a instalação Pra passar os fios aqui Não tem segredo Tá? Vamos passar do carpet Pra cá Tira a borracha Eu tenho uma fresta aqui Vocês vão passando aqui Passar afiação é tranquilo Se não tiver Se tiver dificuldade De passar afio Abandona a missão Que ali na frente Vai ser mais complicado Passar afio é manteiga Então bora Ó galera Então aqui eu já montei Beleza? Acabamentinho tá aí Belezinha Beleza Passamos o fio Esse carro já tem O alarme A gente desceu Tirou a espuma Pra vocês verem Então Fiz uma sangria aqui Do positivo Nesse alarme Amarelo com preto É no nosso cinza Que é o sinal Do botão Fio cinza maior Do botão Coloquei um aterramento Na carroceria Só pra vocês verem Mas se eu apertar aqui Já funciona Esse botão Vocês vão usar A criatividade de vocês Vão fazer um furo Vocês podem colocar Aqui Aqui No meio do console Ali Onde vocês quiserem Se for usar Esse tipo de botão Tá Esse carro Que tinha uma alarme Ali Eu já desci E os fiação Da tuba dele E se não tem É original O que vocês vão fazer Tem esse conector Original Ali Ele tem o positivo O negativo E o pós Inguição Tá Deixar o diagrama Aqui O conector é esse Vocês vão encontrar Aqui Embaixo da barra Da direção O diagrama técnico Desse alarme Para quem tiver Dúvidas Então tá aqui Amarelo e preto Auxiliar 1 Que é o que a gente usa Para a mala Nesse caso aqui A gente vai instalar Um farol de neblina Que veio com um botão Deixa eu ver Se eu acho a caixa Vou mostrar aqui Para vocês Esse veio com um botão Diferente Deixa eu ver Esse tá aqui O próximo vídeo Vai ser esse botão A gente vai falar Sobre o neblina Tá vendo aqui Esse carro não tem Desembaçador traseiro Tá vendo Não tem desembaçador traseiro Aí eu vou usar Esse botão aqui Como neblina Depois a gente vai mandar Fazer uma adesivinha De porta-malas Para ficar bem originalzinho Tem que desmontar aqui Então o próximo vídeo Vai ser sobre Farol de neblina Farol de milha No Mobzinho Comando de volante Salão Multimídia Câmera de ré Sensor embutido Olha o sensor Que chique Então vamos lá Agora é o seguinte Já fizemos a instalação Agora não alarme Beleza Ele simula Abrindo Então Como não é um sedã E essa tampa Não tem mala Não tem mola Como essa tampa Não tem mola Igual o sedã Ela não vai abrir Mas ela já destrava Beleza Legal né Joia Galera Tem casos Que fica A mola Que é muita pressão Ele não tem força Aí tem casos Que eu até desativo A mola Ou Diminua a pressão Da mola Cada caso É um caso Até porque Isso cria desgaste E também Esse carrinho É muito fácil De ser porrada A primeira coisa Que vai É a tampa Então Tem esses detalhes Aqui ficou bem certinho Regulagem perfeita Maravilha Beleza Mais um trampo Finalizado Mais um trabalho Finalizado Gostaram desse vídeo Foi útil Gostou Desce um like Compartilha Faz um comentário legal Para ajudar a gente A fazer mais vídeos Legais Se tiver alguma dúvida Se tiver alguma ideia legal Deixa aí Tamo junto Até a próxima Vô